Olá pessoal, eu estou aqui na casa do meu tecladista, Ismael de Oliveira Faz muito tempo que a gente não se vê, então eu vim aqui visitar ele E nós vamos aproveitar para poder gravar um vídeo Olha, espero que vocês gostem, curta a minha página e dá o seu like Não se esqueça de se inscrever no meu canal Beijo Bora Tente para eu ver o fogo e eu o sacrifício Deus prove o Espírito Eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Deus proveu o fogo, e eu o sacrifício, Deus proveu o Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. 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 Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.